E aí quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse daqui é o BD e essa semana a gente vai ter um Fui Preta Quem Fez muito especial Pra quem não sabe, o canal das Bii aqui no Youtube tá promovendo uma tag chamada Orgulho de Ser durante a parada do orgulho LGBT aqui de São Paulo Eu já tinha pensado em fazer o Fui Preta Quem Fez com mulheres negras LGBT há um tempo Não esquece de dar o teu joinha já aqui embaixo Desce e se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma das atualizações aqui do canal Ok? Vamos fortalecer esse quilombo, fazer ele crescer E além disso, eu queria avisar que a gente tá mudando algumas coisas aperfeiçoando algumas coisas e a nossa vinheta ela mudou E tem agora o refrão de uma música maravilhosa chamada Diadema que foi feita pelo Tevox E vamos começar essa lista maravilhosa e super divônica e trevosa que eu montei aqui Como a gente tá na semana da parada LGBT não tem como eu começar essa lista sem falar da batalha de Stonewall Até porque a origem de todo o debate sobre orgulho LGBT É nesse episódio histórico nos Estados Unidos, né? Eu vou deixar link sobre o que foi a batalha de Stonewall aqui na descrição também Um vídeo pro 8 de março sobre mulheres negras ativistas Eu já tinha falado brevemente da Marcha P. Johnson Eu vou colocar esse vídeo do Fui Preta Quem Fez aqui em cima Não tem como começar um vídeo sobre mulheres negras LGBTs se a gente não falar da Marcha Ela se considerava uma drag queen E junto com a Sylvia Rivera, que é outra mulher trans muito importante no processo da batalha de Stonewall E na garantia dos direitos das mulheres travestis e trans nos Estados Unidos Elas tiveram um protagonismo muito importante naquele dia Garantindo aqueles 4 dias de rebelião de Stonewall em 1969 A Marcha era considerada uma grande ativista pelos direitos LGBTs Mas principalmente dos direitos das mulheres trans e travestis E ela criou junto com a Sylvia Rivera a Star É algo que seria como brigada revolucionária das travestis de rua A Marcha, ela chegou a posar pro Andy Warhol Era super respeitada nos meios LGBTs, né? E foi encontrada morta em 1992 no Rio Hudson, em Nova York Alguns dias depois da parada do orgulho LGBT daquele ano A polícia, na época, concluiu que havia sido suicídio O movimento LGBT nos Estados Unidos Os amigos da Marcha disseram que não Que isso era um absurdo Lutaram durante muito tempo Fizeram passeatas pedindo respeito e justiça para a Marcha E em 2012, agora, o inquérito foi reaberto Para poder realmente investigar como é que se deu A morte dessa mulher negra Travesti Importantíssima para a história dos direitos civis LGBTs nos Estados Unidos Em 2012 também lançou Um documentário Chamado Paid No Mind Que conta A história da Marcha, né? Eu vou colocar ele também aqui em cima Para vocês assistirem Ele está em inglês e tem legenda em inglês Ainda não encontrei ele com legendas em português Mas vale muito a pena Porque vai mostrando a importância que essa mulher tinha A segunda que eu vou trazer aqui não é bem uma pessoa Na verdade é uma coletiva de pessoas que eu acho importante destacar No último período, tanto no movimento LGBT aqui de São Paulo Como no movimento de mulheres negras Tem tido um papel importantíssimo para a gente conseguir fazer um debate real e interseccional Sobre o que significa ser mulher, ser negra e ser lésbica e bissexual Eu estou falando da coletiva Luana Barbosa Ela reúne manas de várias regiões Elas promovem aqui em São Paulo uma festa muito legal chamada Sarrada no Brejo Então fiquem de olho por aí As meninas, porque é uma festa só para mulheres A coletiva surgiu em 2016 Através do GT de pretas Da caminhada lésbicas e de bissexuais aqui de São Paulo E também por conta da notícia da morte da Luana Barbosa no interior Aqui do estado Que foi brutalizada por policiais militares Por ser uma mulher lésbica, negra Ela tinha acabado de deixar o filho na escola E a coletiva ganhou esse nome justamente para a gente não esquecer A brutalidade que Luana Barbosa sofreu E em 2017, esse ano agora, elas lançaram um documentário chamado Eu Sou a Próxima Que vai listar diversas violências que foram sofridas por mulheres lésbicas e bissexuais negras pelo país O documentário é muito forte Eu tenho carinho imenso pelas mulheres da coletiva Luana Barbosa A gente já fez vários corres juntos Eu fui assistir o documentário que é muito bom Vocês precisam realmente assistir Mas essa próxima que eu vou falar Ela tem um lugarzinho muito, muito cativo aqui no meu coração Que é a Neon Cunha A Neon Cunha, ela mora aqui no ABC Em São Paulo Ela é uma mulher afroameríndia trans E em 2016, ela protagonizou uma vitória na justiça muito importante Que serve de jurisprudência Para que todas as pessoas trans possam recorrer a isso Ela ganhou na justiça o direito de modificação dos documentos Sem precisar passar pelo processo de patologização Que é imposto às pessoas trans no nosso país No pedido dela, ela pedia na justiça o direito de morte assistida Caso ela não conseguisse modificar a sua documentação E ser reconhecida enquanto uma mulher Sem passar pela brutalização do que significa a patologização Sobre os corpos trans e travestis impostos pela sociedade A história foi toda documentada Ela está aqui Ela faz um trabalho incrível pelo Mulheres e pela Paz também E hoje tem colocado todos esses debates O que significa a misoginia que as mulheres trans e travestis sofrem também E o que significa isso junto a um corpo negro, né? O que significa ser mulher travesti trans negra nesse país A Neon, ela foi sobrevivente do que a gente chama de Operação Tarântula Aqui em São Paulo E ela sempre fala que quando você não dá visibilidade Você está matando uma pessoa, né? E que as pessoas trans e travestis Principalmente as pessoas negras trans e travestis Elas já nascem mortas Porque ninguém quer saber E os anseios e os problemas que elas sofrem Nem todo mundo... Nem... É marginal, né? É completamente marginal A quarta de quem eu vou falar é a Ma Rainey A Ma Rainey, ela é... Foi uma das primeiras mulheres a cantar blues nos Estados Unidos Ela inclusive é chamada como mãe do blues Não necessariamente por ter sido a primeira a cantar ou escrever músicas desse gênero Ou inventar desse gênero Mas porque ela foi a primeira a fazer um grande sucesso, né? É... Em 1902, ela casou com o Will Runney E... Assim, mesmo ela casando com o Will Runney Ela nunca negou o interesse que ela tinha por mulheres Inclusive, em 1928, ela cantou em Prove It On Me A música vai aparecer aqui em cima também, né? É... E ela narra nessa música o interesse dela por mulheres, né? E o... O... O quanto ela... Ela fala com meninas como se ela fosse um tio velhão e tal É importante lembrar que isso aconteceu no começo do século XX Quando as pessoas eram perseguidas Apenas por insinuar algum tipo de interesse Homo, afetivo ou bissexual A outra mulher de quem eu vou falar é a Gilmara Cunha A Gilmara Cunha é uma mulher negra trans Lá no Rio de Janeiro E ela foi a primeira a receber a medalha Tiradentes Da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Essa medalha, ela só é concedida a pessoas que... Prestam serviços relevantes à sociedade A Gilmara, ela compõe o grupo Conexão G E tem foco no seu trabalho principalmente com grupos LGBTs do Complexo da Maré, né? E ela promove os debates de combate à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e transgêneros E divulgação de iniciativas de saúde para pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero Distintas do heterossexual e cisgênero Organizando um trabalho muito importante Que muitas vezes é negado pelo Estado Ou então é completamente precarizado E que é fundamental para a sobrevivência De boa parte de nós, da população LGBT E esse foi o Preta Quem Fez dessa semana Justamente por conta do debate da Semana do Orgulho LGBT de São Paulo E que visa contribuir para a programação também do Orgulho de Ser que está rolando aqui no Youtube Comenta aqui embaixo outras mulheres LGBTs negras que vocês conhecem Porque a gente precisa da visibilidade a essas mulheres Quando a gente vai ver as iniciativas dos movimentos LGBTs em geral Quando elas não são GGG Elas são profundamente embranquecidas E a gente precisa começar a conversar o que significa efetivamente ser preta e LGBT Quando a gente vai falar do que significa genocídio da população negra O que significa brutalização nos serviços de saúde O que significa racismo institucional e estrutural E como isso agrava boa parte das situações da nossa população LGBT aqui no Brasil Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem essa lista Comentem outras mulheres LGBTs negras que vocês conhecem e que todas deveriam conhecer E a gente se encontra na caminhada lésbica de bissexuais no sábado E na parada no domingo É nóis! E aí